Vamos de volta com o nosso Balanço Geral. A cidade de Tubarão passa por um momento importante. Recentemente, uma pesquisa comprovou a relevância histórica da tradicional ponte pêncil da Cidade Azul. Uma passagem que, com toda certeza, muitos tubaronenses, estudantes, utilizaram e ainda utilizam um local que agora deve ser reconhecido como patrimônio histórico. Um dos acessos mais tradicionais da cidade. É difícil encontrar um tubaronense que não tenha passado por aqui. Essa é uma senhora cheia de histórias. Estamos falando da ponte pêncil sobre o rio Tubarão. Lado a lado, duas gerações. E mesmo com a irmã mais nova por perto, a passarela Ângelo Zabote, a ponte pêncil ainda atrai olhares. Pelo passado repleto de momentos que marcaram a história da Cidade Azul. Mas é assim, né? As coisas têm que funcionar assim, ó. Foi feito ponte nova. Isso aqui foi muito bom pra cidade isso aqui, né? E essa aqui, o pessoal, vem muita gente de fora ver a ponte. Caminhar na ponte, chegar ali na metade de volta, que tem medo. A estrutura que fica nas proximidades da Unisul vai ser decretada nos próximos dias um patrimônio histórico, cultural, material e móvel, com base num longo trabalho de pesquisa. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e Natural, o COMPAC, apurou que 95% dos moradores locais aprovam o decreto. Tem uma ligação muito forte, muito grande, com a comunidade de Tubarão. Quem não passou por essa ponte, né? Então, os alunos, os que iam trabalhar em oficinas que tinham que vir com morrotes. Então, assim, faz parte da nossa história. Inaugurada em 2 de agosto de 1964, a ponte tem um valor histórico e cultural muito importante para a Cidade Azul, principalmente para os moradores, que utilizaram esse acesso por muitos anos. Principal trecho para transitar da margem esquerda para a direita, aqui em Tubarão. Com base em uma lei municipal de 2018, os procedimentos da normativa foram cumpridos e o aval para o tombamento da ponte deverá sair nos próximos dias. Tem que estar apta para receber os visitantes e os turistas, porque faz parte da nossa história. Então, nos próximos dias ela vai ser tombada e quando ela for tombada, aí ninguém mais tira daqui. Eu acho que é. Faz muito tempo que ela está ali, né? Não tinha que tirar. Tem gente que usa bastante, né? Usa até agora, né? Estão usando ainda, né? É verdade. É... O que tem de história essa ponte pêncil, né? Ô, Tubarão! O que tem de história nessa ponte pêncil? Bacana, bela decisão, decisão interessante.